Passemos então à leitura do protocolo entre a APA, Administração do Porto de Aveiro S.A., com sede no edifício 9, no Forte da Barra, que é a senha da Nazaré, Ilham, adiante designada por APA S.A. e aqui representada pelo seu Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro José Luís Dias V. de Caixos, entre a APA e F.F., Administração do Porto de Aveiro, Administração do Porto da Figueira da Foz S.A. com sede na Avenida de Espanha, Figueira da Foz, adiante designada por APA e F.S.A. e aqui representada pelo seu Presidente do Conselho de Administração, o Engenheiro José Luís Dias V. de Caixos, e CP Carga, Logística e Transportes Ferroviários de Mercadorias S.A., com sede na Calçada do Tuque, Vinte, Lisboa, adiante designada por CP Carga S.A. e aqui representada pelo Presidente do Conselho de Administração, o Engenheiro José António da Rocha Almeida Soares. Considerando que o Portugal Logístico e as orientações estratégicas para os setores ferroviário e marítimo-portuário têm como pilares fundamentais a construção da Rede Nacional de Plataformas Logísticas e a adequação dos interfaces marítimo-ferroviários, que está concluído o polo de cassia da Plataforma Logística Portuária de Aveiro, concessionada pela ReferePE à APSA desde abril de 2009, que o Porto de Aveiro e o Porto da Figueira da Foz estão dotados de infraestruturas ferroviárias e logísticas de relevante capacidade que configuram instrumentos adequados à materialização dos desidratos super-referidos. Considerando as vantagens inerentes à realização integrada de ações comerciais e de promoção da intermodalidade entre o transporte ferroviário e marítimo, com vista à dinamização das alopidas infraestruturas. Considerando que é do interesse dos outorgantes contribuir para a realização de ações adequadas à prossecução das diretrizes emanadas do Portugal Logístico. Considerando ainda as atribuições legais e a natureza das atividades desenvolvidas pelas partes, é celebrado, livremente e de boa fé, o presente protocolo de cooperação, o qual se regerá nos termos das cláusulas seguintes. Primeira, objeto. O presente protocolo tem por objeto a definição dos princípios de cooperação entre os outorgantes, visando a construção de soluções logísticas de base marítima ou ferroviárias, de e para os portos de Aveiro e Figueira da Foz, bem como a integração do Polo de Cacia em eixo logísticos nacionais e idênticos. Segunda, obrigações gerais. As partes comprometem-se a colaborar, no sentido de expandir as suas oportunidades de negócio, através da criação de novas soluções logísticas integradas e a promover a expansão da sua área geográfica de mercado, nomeadamente para a região espanhola de Castela e Leão. Terceira, obrigações das partes. As partes assumem o compromisso de garantir a movimentação ferroviária de cargas nos seguintes termos. A Línea A A APFSA compromete-se a criar condições para assegurar a operacionalidade dos feixes ferroviários existentes nos seus terminais. A Línea B A CP Carga compromete-se a assegurar condições de movimentação de mercadorias nos feixes ferroviários existentes nas áreas logísticas e nos terminais portuários geridos pelas otorgantes, bem como integrar o transporte ferroviário com regularidade e nível de serviço adequado à maximização das oportunidades de negócio. Quarta, gestão do protocolo. A execução do presente protocolo será coordenada por um representante de cada uma das entidades signatárias, os quais serão por elas designados e aos quais competirá 1. Elaborar um plano de ações 2. Garantir a permanente interligação entre os organismos otorgantes 3. Dinamizar e promover o desenvolvimento das ações de cooperação tendentes à consecução dos objetivos preconizados no presente protocolo 4. Coordenar as equipas de trabalho mistas que eventualmente venham a ser constituídas 5. Validade O presente protocolo é válido por 5 anos, considerando-se automaticamente renovado por períodos de 1 ano se nenhuma das partes o denunciar com antecedência mínima de 60 dias. Este protocolo é elaborado em triplicado, destinando-se cada um dos exemplares às entidades otorgantes. Forta Barra, 11 de setembro de 2009. Forta Barra, 11 de setembro de 2009. Vamos lá. Vamos lá.